Então galera, eu tô com uma TV aqui Smart LG 32 polegadas, ótima TV galera e também não é tão cara tá, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o que tem nessa TV e o que não tem nela tá, de cara já falou que ela tem Bluetooth tá, tem TV Smart que não tem Bluetooth, as mais antigas, mas as mais recentes todas vem com Bluetooth certo, você quer uma dela tá, Smart TV LG 32 polegadas, vamos virar ela aqui pra você ter uma noção aqui, a parte traseira dela, as detalhes que tem tá, bom galera, aqui tem aqui o cabo de força né, que já vem aqui, já embutido aqui ó, eu já coloquei embutido aqui, aqui eu já coloquei aqui pra mim colocar aqui o, ela na parede tá, ou num painel, suporte universal, Bom, galera, o modelo dessa TV aqui galera, é LG 621 CBSB, tá gente, esse é o modelo da TV tá, de 32 polegadas Ok, ela é uma ótima TV galera, e aqui galera, como você pode ver, a TV de hoje em dia, não tem aquelas entradas, é, saída de som, entrada de som, enfim, não tem galera, pode ver, aquela é lisa, porque a TV de hoje em dia, ela já vem com Bluetooth tá, e geralmente, a galera hoje em dia tem muito, tem o aparelho Bluetooth, tá, a tecnologia avançou né, então, portanto, poucas pessoas não usa, é, não tem aparelho Bluetooth, tá, mas se você não tem aparelho Bluetooth, tá, mas se você não tem, É, aparelho Bluetooth na sua casa, você quer jogar o som da sua TV, pum, som antigo seu, você pode usar, essa saída aqui ó, óptica digital, tá, é saída de som da sua TV que vai ter, a única saída que vai ter, é essa aqui, tá, você vai comprar um cabo óptico, eu tenho um vídeo no canal também, vou deixar aí embaixo aqui o link aqui pra você, como você jogar o som da TV, o seu som antigo, certo, pela saída aqui, beleza? Beleza? Ok, temos aqui a entrada de internet, tá gente, mas se você quiser usar, beleza, se não quiser, você pode usar o Wi-Fi da sua TV mesmo, que ela tem Wi-Fi, tá, ok, aqui temos aqui ó, saída de, a entrada da antena, tá, antigamente a TV vinha com duas, dois, dois conectores aqui, agora só vem um que já serve por dois, tanto pra cabo, como pra antena comum, beleza? É, isso aqui eu não sei porque é isso aqui, também não vou me aprofundar, não importa, tá, é, vamos ver aqui, aqui galera, ela tem duas entradas HDMI ó, uma, duas e uma USB, tá gente, acho que faltou, deixou a desejar aqui nas entradas HDMI, deveria ter pelo menos três, duas aqui e um aqui ó, mas infelizmente só vem duas, ok. Galera, essa TV aqui, ela tem um ótimo, uma ótima qualidade de som, pra quem gosta de ouvir aí filme, música, alto nela aí, vai ser, ó, aqui, pra você, aqui tá os, aqui ó, os microfones aqui embaixo, ó, os alto-falantes aqui embaixo, ó, você pode ver lá embaixo, eu vou tentar focar pra você, ó lá, ó. E o outro aqui, ó, ok? Aqui na parte de baixo, galera, é onde você vai ligar e desligar a sua TV manualmente aqui, ó, tocando aqui, pressionando, vai desligar. E pra passar de canal, você vai pro lado assim, ó, pra um lado, pro outro, ou pra cá, ó, tá? Tem um vídeo no canal também mostrando pra você aí como manusear a sua TV sem um controle mexendo apenas aqui, beleza? Então, galera, eu vou colocar a TV aqui na parede e vamos tá ligando pra você ver ela em funcionamento, tá? Galera, esse aqui é o controle da TV, tá, gente? Galera, eu vou colocar aqui a música pra você ver aqui a altura, galera, a capacidade que tem essa TV, é... Galera, eu vou colocar uma música aqui pra você ter mais ou menos uma noção aí, quanto que é alto aí o volume dessa TV, tá? Ó, no caso aqui, galera, ó, tá no volume 6. Lembrando que eu vou até o 100, tá? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, eu vou colocar a música aqui, ó, tá, gente? Galera, você pode ver aí que é muito alto, tá gente? Então é isso aí, o vídeo foi esse, se você gostou compartilha, deixa o like, um abraço pra vocês aí, e fui!